Muito bem, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo sobre fundos imobiliários. Aqui é o professor Baroni, eu quero lembrar a todos vocês que a gente está com uma versão de teste, uma versão de teste da assinatura Suno Premium por apenas R$ 1,00. Você vai ter acesso por 15 dias aí na nossa assinatura mais vendida, acessar os relatórios, radares, entender como é que é a dinâmica do plantão de dúvidas. Então, participe aí, olha, 15 dias, um teste da assinatura Suno Premium para vocês. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre dividendos, sobre rendimentos de fundos imobiliários, como é que está a nossa expectativa dos rendimentos para fundos imobiliários. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui na tela esse estudo que é muito legal. Olha só o que a gente fez, a gente imaginou que cada um de nós pudéssemos, hipoteticamente, temos uma cota de cada fundo imobiliário, considerando os 50 maiores fundos do IFIX, entre 2018 e 2023, que é quando realmente a gente tem aí o crescimento mais exponencial na indústria de fundos imobiliários. Em 2018, só para vocês terem uma noção, nós deramos 208 mil investidores, e agora nós somos 2,4 milhões de investidores aqui no Brasil em fundos imobiliários. Então, uma cota de cada FII, considerando desdobramentos, grupamentos. Então, e também um outro ponto importante, a gente não tem os rendimentos de dezembro de 2023. Então, sabe o que a gente fez? A gente pegou todos os rendimentos entre janeiro e novembro de 2023, fizemos uma média ali e inferimos que esse vai ser o rendimento de dezembro, até para a gente conseguir fechar esse estudo para vocês aqui neste ano, tá bom? Olha só que interessante. Então, essa renda anual. Em 2018, se você tivesse uma cota só de cada fundo, 466, eu não vou falar os centavos, tá? Depois, em 2019, cresce aí 5%, 490. Em 2020, quando veio a pandemia, os rendimentos caem 20%. Aqui a gente tem uma lição bem interessante, né? Fundo imobiliário com a pandemia, que é um ativo gerador de renda, com todos os impactos, o decréscimo, a perda aí dos rendimentos foram de 20%, ou seja, mais ou menos um quinto aí dos rendimentos. Então, mostra que os fundos imobiliários, mesmo num cenário tão desafiador quanto foi na pandemia, teve, apresentou uma resiliência. Quando vamos para 2021, ele cresce 27%, vai para 497. Depois, em 2022, volta a crescer aí 11% e vai para 554. E em 2023, considerando aquela premissa que eu falei agora há pouco, a gente não tem dos rendimentos de dezembro de 2023, mas fazendo essa média, tem um decréscimo de 540, é para 543 reais. Então, um decréscimo aí de quase 2%, né? 1,92. Será que os fundos imobiliários cresceram ou não de acordo com a inflação? Se a gente considerar de 2018 até 2023, não foi tão bom assim, né? Porque a inflação foi 36% e o crescimento do rendimento dos fundos imobiliários foi 16%. Já se nós considerarmos de 2020 para cá, a inflação foi 26% e os fundos imobiliários tiveram um crescimento de 39%. Como a grande parte dos investidores chegaram aí em 2019, 2020 para cá, eu diria que boa parte deles estão com um crescimento aí significativo nos seus rendimentos. Claro, aqui eu estou falando de rendimento, eu não estou falando de cotas, tá? Quais são as lições que a gente pode tirar disso daqui? Primeiro, a gente pode entender que, por mais previsível que sejam os fundos imobiliários, dá sim uma certa variação, esse é o primeiro ponto. Agora, um outro ponto que eu não poderia deixar de falar, é que quando a gente estava lá em 2018, só para você ter uma ideia, lá em 2018, nós tínhamos apenas aí 4, 5 fundos imobiliários que estavam nessa lista dos 50 maiores que eram de recebíveis. Então, se eu pegasse ali os 50 maiores fundos do IFIX, 4 ou 5 apenas são de recebíveis. E agora, em 2023, quase 20, 19, 20 fundos são considerados, foram elegíveis para esse nosso estudo aqui. E por que isso é importante para essa questão dos rendimentos em 2023? Porque vocês sabem que em 2023 nós tivemos aí inflação ainda num patamar muito baixo. Em 2022, a gente teve deflação por alguns meses, mas nós tivemos também inflação em dois dígitos lá nos primeiros 3, 4 meses do ano, depois que ela foi caindo. Mas quando a gente olha 2023 inteiro e pegamos pela média, pelo acumulado de 2023, a gente vai perceber que os fundos de recebíveis foram muito impactados em seus rendimentos por cota. Algo que, na minha visão, não tem nada de errado. A questão é que nós ainda estamos com juros muito altos, então as pessoas invariavelmente comparam os rendimentos dos fundos imobiliários de recebíveis com um rendimento tradicional de renda fixa. Algo que, enquanto a Selic não abaixar, enquanto o CDI realmente não abaixar, as pessoas seguirão fazendo essa comparação, o que está tudo certo, faz parte do mercado no dia a dia. A gente tem que entender e conviver com situações como essa. Mas o que eu quero destacar aqui é que dos 50 maiores fundos do IFIX hoje, 19, 20 fundos, ou seja, é uma parcela muito significativa, 40% dessa lista são fundos de recebíveis e por isso que eles foram muito impactados aí. O resultado consolidado foi muito impactado com essa pequena queda de 2%. E por que foi pouco até? 2% é relativamente pouco. Porque vários fundos de tijolos tiveram os seus rendimentos majorados. Alguns fundos de tijolos conseguiram, mesmo nesse cenário mais desafiador que a gente viu em 2023, conseguir apresentar um crescimento nos seus rendimentos. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui como lição para o que esperar em 2024 em relação aos rendimentos, eu acredito que nós consigamos ter ainda os fundos de tijolos conseguindo crescer os rendimentos, principalmente os maiores, principalmente aqueles que estão fazendo uma gestão ativa, que conseguiram fazer emissões e captar e alocar e comprar ativos com cap rates interessantes do ponto de vista histórico. Fundos que estão conseguindo vender imóveis acima de laudos de avaliação, fundos que estão conseguindo gerar esse incremento com rendas extraordinárias do ponto de vista de vendas de imóveis parceladas, que você vai reconhecendo semestre a semestre, fundos que estão diminuindo a sua alavancagem, seja por emissão, seja por venda de imóveis e, consequentemente, destravando mais rendimentos para os seus investidores. Então, os fundos de tijolos, principalmente os maiores, na minha opinião, devem continuar ganhando espaço em termos de rendimentos por cota em 2024. E os fundos de recebíveis, eles já devem partir de um cenário mais estável em 2024, considerando o cenário de juros e inflação. Então, o choque foi muito grande de 2022 para 2023 e, na minha leitura de 2023 para 2024, nós não devemos ter um choque tão grande nem para mais nem para menos do ponto de vista de rendimentos, nos fundos de recebíveis. E, mais do que isso, a gente deve ter os juros voltando abaixo de dois dígitos e, consequentemente, diminuindo a atratividade dos ativos tradicionais de renda fixa e fazendo com que o juro real no Brasil volte também a um patamar mais adequado para níveis mais sustentáveis. E os fundos de recebíveis voltariam a ter um rendimento por cota mais interessante, considerando o que nós vimos em 2023. Então, para 2024, eu estou moderadamente otimista com relação aos rendimentos por cota, entendendo que é um trabalho dia a dia, os gestores que estão conseguindo fazer uma gestão ativa é alguma coisa que vai sendo conquistada aos poucos, alguns fundos já estão conseguindo chegar num estágio em que a gestão ativa passa a fazer parte, como se fosse um guidance, como se fosse assim, é natural que nós vamos vender imóveis e começa a colocar isso para os investidores de uma maneira cada vez mais programada, cada vez mais natural. Então, isso é bastante positivo quando a gente olha para o futuro. E os fundos de recebíveis também podendo voltar a fazer gestão ativa em 2024, algo que é importante destacar. Quando nós olhamos em 2023, o mercado de crédito ficou mais desafiador para você poder fazer transações entre CRIs. Não tinha-se muita liquidez. Quando a gente olha lá 2020, 2021, a gente pega uma DRE, uma demonstração de resultados de um fundo de recebível, a gente via que muito do rendimento, 10, 15, 20, às vezes até 30% dos rendimentos por cota, eles eram originados através de ganho de capital com giro de carteira. Isso em 2023 foi muito, muito menos. Em alguns casos, praticamente não teve. As carteiras ficaram estáticas em muitos casos. Na minha opinião, 2024 volta a ter uma gestão mais ativa por uma questão natural de fechamento de curva de juros. De novo, não nos mesmos patamares que a gente viu, 2020, 2021, até um pedacinho de 2022, mas eu acredito que também não tão estático assim, congelado, como foi em 2023. Então, em 2024, temos essa potencialidade, eu diria assim, para os fundos de recebíveis, que consequentemente representam 40% dos principais fundos do IFIX, inclusive cerca de 40% do próprio IFIX também. Então, invariavelmente, eles são aí um gatilho importante para considerar os rendimentos por cotas, ainda mais nessa metodologia que nós utilizamos aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Por falar nisso, quero lembrar para vocês mais uma vez, assinatura Suno Premium, você por R$1,00, você vai ter acesso a 15 dias de acesso aí na plataforma, na área de membros, para que você possa ver os relatórios. A assinatura Premium é a mais vendida, com os imobiliários, ações, outras classes de ativos, renda fixa. Então, você vai poder acessar por 15 dias, por apenas R$1,00, você vai acessar a área de membros da Suno, vai conhecer o nosso trabalho, vai poder entender como é que é a dinâmica dos plantões de dúvidas, como é que tudo isso aí funciona no nosso dia a dia. E eu espero que você goste, aliás, eu tenho certeza que você vai gostar, então não perca a oportunidade, o link está aqui na descrição do vídeo e vocês vão poder experimentar, fazer esse test drive aí da assinatura da Suno Premium por apenas R$1,00, tá bom? No mais, pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu. E deixe seu comentário aqui embaixo, como é que está a sua carteira aí? Será que você, considerando que você tem uma cota só de cada fundo, não pensa na carteira tua, pensa numa cotinha de cada fundo, será que os seus rendimentos por cota também estão subindo aí? Como é que está? Deixa para a gente no comentário, até a próxima e valeu!